O que é o filme? Mas a data da pré-estréia do filme foi 17 de setembro, que nesse dia meu irmão fez 48 anos que ele morreu atropelado. Tenho várias estatísticas na família. Depois perdi uma prima, também morreu atropelada. E há dois anos, minha filha até viria hoje aqui, mas teve um outro problema e não pôde vir. Há dois anos também foi atropelada. Graças a Deus ela entrou na estatística das vítimas não fatais. Então isso aí já virou uma rotina no nosso país e a gente acha que isso tudo é normal. Então a questão do Andrauz e Joelma, por que eu lembrei do Andrauz e Joelma? Porque a gente, infelizmente, a gente vai ter que ter alguns Andrauz e Joelma no trânsito. Esse rapaz foi um. A família tem um certo poder econômico, patrocinou um filme, e isso já está mexendo com uma certa comunidade de jovens, como foi colocado de manhã, que é a questão dos jovens ponte. Que tem outra cabeça, que vão juntar outros links e que vão começar a mudar. Antes do Andrauz e do Joelma, que foram dois prédios que pegaram fogo em São Paulo, se não me engano em fevereiro de 72, 73 ou 73, 74, que morreram centenas de pessoas aqui no centro de São Paulo. Questão de incêndio, segurança, sprinkler, chuveirinho aí, imagine isso. Isso era ficção científica no país. De lá pra cá se mudou todas as normas de incêndio. Hoje você vai em qualquer prédio novo, recém-construído, está lá. Tudo dentro dos padrões. E graças a Deus a gente não precisa mais matar ninguém queimado pra mexer com isso. No trânsito, infelizmente, acho que a gente ainda está matando pouco. Tá? Então vamos ver o treino do filme e depois eu vou na sequência. Nós estamos num cruzamento com um semáforo só para veículos. Dezenas de pessoas paradas aqui não sabem quando podem atravessar. Dane-se a fluidez. A fluidez tem que ser da vida e não do veículo. Quer dizer, quando eu estou de carro, eu sou um cidadão de primeiro mundo. A hora que eu estou a pé, eu viro um lixo, quer dizer, aí vira um boliche. Isso tem que acabar. Nós somos um veículo, a gente faz parte do trânsito e eu tenho todo o direito de... Seguir na via. Os principais vilões ainda são os mesmos. A velocidade excessiva, o uso de álcool pelo condutor. E agora as motocicletas que também estão relacionadas com a velocidade excessiva, com o comportamento inadequado e, infelizmente, também com o uso de álcool. A minha relação com a minha mãe e com a minha irmã, assim, acho que era a melhor do mundo, né? Não dava para ser melhor. Éramos os três juntos, juntos. E aí... A vitória é muito viva, para todos nós ainda. Tirada daqui, não existe isso. Nós queremos juntar assinaturas para levar um projeto de lei para o Congresso Nacional e um projeto de lei que seja muito menos permissivo do que são nossas leis atuais. É muito fácil que usar o braço e falar assim, ah, mas aí o governo precisa fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Nós temos que exercer o direito de pressão, porque o direito de pressão é democrático e é cidadão. Nós fazemos as leis, e essas leis serão melhores ou piores de acordo com a participação maior ou menor da sociedade civil. Eu acho que a lei tem que andar junto com a educação. É um esforço grande de virar, mas educação e punição são as coisas que vão mudar, evidentemente, esse quadro. Eu quero ter força para balançar o mundo, entendeu? Tipo, dar um tapa na cara da simbola de dizer, acorda gente, quantas lágrimas vão ter que rolar ainda, sabe? Até quando, entendeu? Aquele primeiro rapaz perdeu a mãe e a irmã. Uma pessoa a 140 km por hora atropelou os dois na calçada. O Vitor, o Vitão, que gerou esse movimento Viva Vitão na Vila Madalena, tudo de jovens. Estava indo a pé para um bar para beber, porque ele era consciente. E não sabem até hoje se foi a mulher ou o acompanhante que estava, o carro subiu na calçada e matou. E essa última moça cadeirante, o namorado dela, que estava dirigindo, ela não estava dirigindo, ele estava totalmente alcoolizado e deixou ela com todas essas sequelas. Ela só não morreu por um pequeno detalhe estatístico. Este foi o primeiro Andraus. Outros ainda virão. Infelizmente, esta é a verdade. Mas isso já mudou. Então esses jovens, eu estive na pré-estreia, conversei com eles, depois estive no Museu da Imagem do Som, tive o privilégio de sentar do lado do Gilberto Dimenstein, já estive com o Heródoto Barbeiro também, conversando com ele. E este grupo de jovens já mudou. Eles não bebem, eles juram por Deus, eles não bebem mais e dirigem. Eles bebiam e dirigiam. Então nós precisamos deixar de hipocrisia. Eu costumo fazer essas perguntas em palestra, ninguém precisa levantar o braço. Quem já bebeu e dirigiu? Eu sou o primeiro a levantar. Quem já atendeu o celular e dirigiu? Eu. Então nós precisamos acabar com isso. Já há muitos anos que eu deixei de fazer isso. Então, ou eu vou e não bebo, ou eu vou e volto de táxi, ou de ônibus, ou de carona. Porque o quadro é dantesco. A doutora Júlia Greve, do HC, eles não aguentam mais. É de chorar. Principalmente em duas rodas. O número de fabricantes e doadores de órgãos, hoje, no país, que vende duas rodas, é gigantesco. Nós vamos acabar com a fila de transplante de órgãos nesse país, graças à motocicleta. Isto é dado da área médica, não é dado meu, não. Então, se você pilota a moto, dirija atrás ou na frente do veículo. Nunca naquilo que chamaram de corredor. Aquilo é o corredor da morte. Acreditem num engenheiro de tráfego que mexe com estatística do mundo inteiro. Aquilo é um corredor da morte. Aquilo é criar mobilidade com mortalidade e, me desculpe, vão mudar de planeta. E o que a gente tem aí, isso é hoje. As pessoas estão trocando automóvel pela moto, estão trocando transporte coletivo pela moto pra fugir do rodízio, do transporte coletivo ruim. Só que isso não leva a nada. Isto é um slide americano. Então, americano, ele morre e ele quer ser enterrado com automóvel. O apego no último, isto é comum lá. Eles são enterrados dentro dos seus automóveis. Parece que eles vão chegar do lado de lá e eles vão sair pilotando a máquina. Então, o que está faltando aí nesse ao longo da vida? Está faltando os pedestres. Gente, somos todos nós. A gente veio a pé no planeta e vai sair a pé. Somos pedestres em momentos diferentes da vida. Ou usando o transporte coletivo ou o transporte individual. Em algum momento eu vou ter que estar a pé. Aqui dentro dessa sala, pra ir no restaurante, pra pegar meu carro. Enfim, em algum instante eu vou ser pedestre. Então, o pedestre é a condição sine qua non número um da mobilidade dentro do planeta. Porque se a gente não andar... Até o cadeirante, pra entrar num carro adaptado, ele tem um trecho que ele tem que fazer. Como um pedestre. Ele não está caminhando, mas ele está se usando de um equipamento. O pedestre se sente seguro em cruzamento semaforizado aqui em São Paulo? Pergunto pra vocês. Vocês atravessariam colocando uma venda nos olhos na hora que der o verde na sua direção? Façam isso. Vocês vão ser atropelados, que nem minha filha. Ela foi atravessar no verde para o veículo. O motorista não deu a seta. Que é uma outra briga minha. Quer dizer, a seta é tolerada nesse país. Eu não uso da seta. E o órgão de trânsito diz que faz um belo trabalho de fiscalização. Então, a minha proposta... Inclusive, eu já passei pro Denatran, mas eles são reticentes. Não tem dinheiro. Pra colocar semáforo de pedestre em todos os cruzamentos onde você coloque semáforo para o veículo. Não pode ter meio termo. Ah, não. Eu resolvo a questão do acidente veicular, mas não resolvo a questão do acidente de quem está fora do veículo. Então, isso é um convite ao acidente. Então, esse é do livro de um inglês, Ned Lutz. Então, o bem-sucedido e o fracassado. Transporte coletivo ou individual? O automóvel é ruim? Não, ele é bom. O problema é que quando tinha 100 mil na cidade de São Paulo, 200 mil, 300 mil, cabia. Com a frota que tem hoje aí, não cabe. Essa conta eu já fiz. Se amanhã, domingo, todo mundo tirasse o automóvel da sua garagem, sua moto, seu ônibus, das empresas, os caminhões, isso não cabe parado na quilometragem dos 17 mil quilômetros de viário que tem na cidade. Nem colocando em rua sem saída. Não cabe mais. Acabou. O sonho do automóvel acabou. Ah, mas agora que chegou a minha vez? Sinto muito. Os velhinhos usaram. Agora também a gente vai ter que andar a pé. O sonho acabou. 35 pessoas andando em automóveis. Isto é andando, não é parado. É uma imagem estática, mas como se ela fosse dinâmica. Mais ou menos 12 metros entre um automóvel e outro. A velocidade aí de 14,4 km por hora. Eu preciso de 300 metros de fila andando, né? Para acomodar 35 pessoas em 25 automóveis com uma ocupação de 1,4, que é o dado médio que a gente tem em São Paulo. Então, 300 metros de fila, aquela que você reclama. O que esse velho está fazendo no trânsito, aquela mulher, etc, etc. Então, você consegue colocar em um ônibus só aquele azulzinho sentado. Estou comparando no mesmo padrão de conforto. Você se sente seguro no trânsito, dias úteis, sábado, domingo, noite e madrugada? Saindo agora a questão do transporte coletivo e indo para a questão da segurança no trânsito. Depende do quê? Alguém trabalha em indústria aqui? Já trabalhou? Controle de qualidade da sua indústria funciona 24 horas? Tem supervisor 24 horas? Funciona sábado e domingo? Tem supervisor? Você compraria um carro produzido às três da manhã? Supondo que o supervisor está dormindo em casa, ninguém controla a qualidade, o pneu vai ser quadrado, e o motor tirar um cilindro, por exemplo? O trânsito no nosso país não tem controle de qualidade 24 horas. Nem em São Paulo e nem em outra cidade desse país. Nem 24 horas e nem sábado e domingo. Acidentes fatais em São Paulo. Se você pegar sábado e domingo, 63% dos acidentes ocorrem na noite e madrugada, no fim de semana. O risco de você morrer em um acidente de trânsito em São Paulo de meia-noite às seis é oito vezes e meia maior do que das seis da manhã à meio-dia. Estatística que eu cruzei com os dados da CT oficiais e os dados da pesquisa OD do metrô de número de viagens. Isso é um dado cruel. Aí, onde está o CPTRAN, a Polícia Militar e a CT? Dormindo. Gente, ou a gente cobra isso porque a gente está comprando um produto falido. Falido. O trânsito no nosso país hoje mata 40 mil com estatísticas primárias. Então, o que a gente pode fazer para mudar? O que a palestra tem a ver com engenharia? Só para fechar. A minha proposta, eu defendo há dez anos isto, elaborei uma metodologia, estudei as normas de controle de qualidade, aí entramos em engenharia. As normas de controle de qualidade de processo de produção industrial, comprei as normas da BNT, estudei e descobri o seguinte, eu não preciso ter 20 mil agentes numa cidade como São Paulo para fiscalizar 7 mil cruzamentos semaforizados e mais 50 mil que têm PARI. Como é que faz isso? Estatística. Eu faço um plano de amostragem, de sorteio. Eu montei todas as curvas para qualquer margem de erro, para qualquer número de agentes que vocês me forneçam, desde cidades com 25 cruzamentos até 10 mil. Eu tenho tudo isso pronto no computador. Vocês acreditam que nem de graça as cidades querem isso? Não, é para chorar. Como falou o cara lá, me sinto um, igualzinho a ele. Porque nem de graça, nem de graça as cidades querem, porque isso implica em mudança. Eu preciso ter escala 24 horas, fazer todo mundo trabalhar sábado e domingo, e incomodar a sociedade, que é a maioria. Fumantes somos só 14, graças a Deus, menos gente com câncer. Mas no trânsito, gente, 80% não passa num teste de 5 minutos. Então a minha proposta é essa. Abrangência geográfica, total, 24 horas, sorteio aleatório, observação em ponto fixo, veículo descaracterizado nos acompanhando, para que a gente tenha segurança. E veículo também identificado, não tem problema. Tem pessoas da polícia que são favoráveis a isso. Inclusive, já tive reunião com o comandante da Polícia Rodoviária Estadual há um tempo atrás, ele já está aposentado. Ele era totalmente favorável à viatura descaracterizada, que nem a gente vê em filme americano, abordando ou até acionando um comando na frente para parar determinado veículo que está barbarizando, que vai colocar em risco a vida dele de terceiros. Aí eu falei, coronel, reunião fechada, com um cafezinho. E por que isso não rola? Pergunta para o governador. Então, mais uma coisa para a gente cobrar. Eu cobro isso o tempo inteiro quando me perguntam, cobro para mandar recado para prefeito, para governador. Agora, isso tem um preço caríssimo. Caríssimo. Porque você expõe a sua ideia. Eu sou um autônomo já desde... Eu trabalhei no Instituto Mauá de 85 a 92, tive o privilégio aqui, coordenava a divisão de transporte e pesquisa. E aí eu vivo dos bicos que eu arrumo. E você fica sem trabalho. Eu chego e falo, o Rodoanel não vai resolver o problema de mobilidade de São Paulo. Mas você é louco. Eu falo, não. Eu assino embaixo. Espera concluir que a gente vai ver. Vão gastar esse dinheiro. Estou dizendo que só tem um minuto. Então, eu vou ter que encerrar. Então, a observação é essa daí. Eu já descobri, por correlações estatísticas, que menos infrações, menos incidentes, que a gente chama de acidentes, está totalmente errado. Acidente é uma coisa eventual. Eu caí um jumbo aqui agora. Sobre o ponto de vista terrestre, é um acidente. Sobre o ponto de vista aéreo, de repente o piloto tomou cinco doses de uísque, estava lá em alguma coisa diferente lá, e dormiu e o avião caiu aqui. Então, sob o ponto de vista aéreo, não foi acidente. Cruzamento com semáforo, sem semáforo, acompanhamento aleatório de veículos. Esse entrega até a mãe. Aí, morte zero e multa zero, que é o conceito sueco. Gente, queria deixar só um recado para vocês. Vocês, provavelmente, muitos ou a maioria deve dirigir. Seta, use sem moderação. Limite de velocidade não é brincadeira. Álcool e direção. Se já bebemos, eu já bebi, já bebi e dirigi, já vim de festa, tomei algumas. Não faço mais isso. Celular, nem pensar. Estudos feitos na Inglaterra, no Canadá, Estados Unidos, com neurocientistas, provam que o efeito do celular no cérebro é igual ou pior do que o do álcool. Porque a gente está distraído, mesmo no viva-voz. Porque eu estou conversando com você, um assunto lá longe, eu já não estou mais nem olhando a paisagem do trânsito. Eu vou para a colisão. Recado de voz. É só três segundos. A 36 quilômetros por hora, você anda 10 metros por segundo. Três segundos, quatro segundos, são 30, 40 metros de voo cego, aquela campanha que você tampa o olho. Então, seta é uma informação para os outros motoristas, para o pedestre e para você se salvar também de uma colisão traseira ou, eventualmente, de uma transversal. Semáforo vermelho, pare. Obrigado. 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 Obrigado.